Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Top 3, que é aquele vídeo que eu falo das coisas que eu mais assisti, mais comprei, mais usei no último mês e que valem a pena serem indicadas. O nome do vídeo é Top 3, mas como a galera que já é inscrito aqui no canal sabe, que 3, o Top 3, o 3 dali ficou só como o título mesmo do vídeo, porque eu acabo falando muito mais que 3 coisas aqui. Então, vamos lá! Primeira coisa que eu quero falar, que eu fiz no último mês e eu curti demais, foi o piercing no tragos. Desde o início da quarentena, eu editando os vídeos no canal, procurando fotos de referência, eu tava vendo muita foto de referência que tinham os caras usando o piercing no tragos e eu comecei a achar aquilo muito maneiro. Eu falei, cara, que irado, quero fazer esse furo aí assim que acabar a quarentena ou que ela der uma flexibilizada e os lugares que colocam o piercing começarem a abrir, eu quero colocar um piercing. E aí, a quarentena flexibilizou, eu fui lá e coloquei esse piercing. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei de tudo que você precisa saber antes de você colocar um piercing. Se você tem vontade de colocar um piercing, tem curiosidade, você quer saber valores, quais são os piercings que existem, cara, vai lá, dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado que eu falei de tudo por lá. Mas eu vou falar aqui, porque eu sei que isso é uma dúvida muito grande que a galera tem, que é se doeu, não doeu, como é que foi. Cara, no meu caso, o piercing no tragos, eu senti dor na hora que furou. Cara, acabou o furo, depois que ela tira a cânula e coloca a joia, eu não senti mais dor, eu senti a minha orelha quente, mas eu não senti dor. A única coisa que eu praticamente esqueço que eu tenho piercing, eu só lembro ou quando às vezes a roupa agarra, alguma coisa assim, ou quando eu vou dormir, que eu ainda não tô conseguindo dormir deitado desse lado, que aí incomoda um pouco. E aí na primeira semana também eu fiquei com a sensação do ouvido tapado, mas isso é normal. E aí logo depois passou, mas assim, dor, dor, eu só senti na hora do furo, depois foi super de boa. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, como cuidar, o que você tem que passar, enfim, vai lá assistir o vídeo que eu falei com mais detalhes por lá. No mês passado eu falei sobre um hábito que eu tava criando, que era de não olhar as redes sociais assim que eu acordava. E esse mês eu comecei a criar um outro hábito também ligado ao celular, que é na academia. Eu perdia muito tempo na academia, às vezes respondendo WhatsApp, olhando Instagram, e aí às vezes eu passava até quase duas horas na academia pra treinar porque ficava dispersando ali pra ver celular, coisas, enfim. E aí que não era o foco, né? Se eu tava lendo academia, é pra treinar, não é pra ficar olhando o celular. E aí um hábito que eu comecei a criar nesse último mês é, eu chego na academia, eu termino de responder as coisas que eu tenho que responder de trabalho no WhatsApp, se eu tiver que postar alguma coisa de trabalho também no Instagram eu posto, e aí eu coloco meu celular em modo avião, e eu só tiro ele do modo avião quando eu termino o treino. E cara, sério, isso foi muito, tá sendo muito bom pra mim, porque eu tô conseguindo manter o foco na hora do treino. Claro que assim, tem dia que às vezes já tiveram dias aí que eu não resisti e acabava indo dar uma olhada no Instagram ou alguma resposta que eu fiquei de receber no WhatsApp, mas assim, foram poucos dias que... Porque, né, tô criando o hábito, e quando a gente tá criando o hábito, às vezes acontece da gente ter umas recaídas, umas escorregadas, mas eu tenho tentado manter esse hábito e isso tá sendo muito bom, porque eu tenho ficado menos tempo na academia, eu tenho ficado o quê? Uma hora e vinte no máximo, uma hora e meia, isso quando o treino tá muito grande. Tem dia que eu fico uma hora e é o suficiente, consigo fazer tudo que eu tenho que fazer, porque eu não fiquei perdendo tempo ali no celular, WhatsApp, Instagram. Eu senti diferença no exercício, sabe? Eu senti que tá fazendo mais resultado, porque eu tô descansando menos, tô perdendo menos o foco, e assim, tô com aquela concentração, sabe? No exercício, no movimento que eu tô fazendo. E tem sido legal, então tô aqui pra indicar esse hábito pra você também, se você fica se dispersando aí no treino da academia olhando o celular. E outra coisa que eu quero indicar é um seriado que eu tô assistindo, o nome dele é Designated Survival. Gente, o seriado é muito maneiro, é do jeito que eu gosto, que ele tem uma pegada ali de terrorismo. Ele conta um pouco a história do terrorismo. Isso assim, é mais na primeira temporada, ele tem três temporadas. Na segunda temporada, que é onde eu tô, tô no final da segunda temporada, ele já não fala tanto sobre terrorismo, mas sempre tem uma paradinha assim, sabe? De um ataque, uma parada, sabe, né? Nesse estilo. Ele, esse seriado, ele conta a história de um presidente dos Estados Unidos, é ficção, né? Todo seriado é ficção, nada ali é real. Mas, claro que as leis, enfim, tudo que rege ali o seriado no sentido de governo, são coisas de acordo com a lei. Mas, assim, a história em si é ficção. Claro que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas o seriado conta da linha de sucessão da presidência dos Estados Unidos, que teve um ataque terrorista lá. Isso aqui não é spoiler, isso aqui acontece no primeiro episódio. Morre o presidente, morre o vice-presidente, aí quem tem que assumir é um cara que ele é designado pelo próprio presidente pra ser o Designated Survival, que é, se todo mundo morrer, ele que vai assumir a presidência. E, assim, é um cara que o cara não tem nada pra ser presidente, o cara não tem um perfil, e aí ele tem que assumir a presidência dos Estados Unidos, e aí vem todos aqueles desafios por trás, porque acabou de ter mó ataque lá, terrorista, que matou, né, a cúpula toda da presidência dos Estados Unidos. E aí esse cara tem que assumir, e ele tem que criar todo o governo ali, nomear as pessoas, porque todo mundo morreu. Enfim, o seriado é muito maneiro, são três temporadas, e, assim, ele é bem longo, porque cada temporada deve ter quase uns 20 episódios. Mas, assim, eu me amarro demais, é o estilo de seriado que eu gosto. Eu confesso que terem muitos episódios, isso me dá uma assustada, mas eu curto mesmo assim, então fica a dica aí, se você gosta desse estilo de seriado, Designated Survival, vai que tu vai se amarrar. Já tem alguns top 3 aí pra trás, que eu não indiquei nenhuma música, e, cara, eu gosto muito, eu sou movido à música, e aí eu quis colocar uma música pra falar nesse aqui, que é uma música da Kelane, ela é californiana. Eu não sei falar o nome da música, eu acho que isso é uma expressão em inglês, enfim, vai estar escrito aqui na tela. Gente, eu tô viciado demais nessa música. Sabe aquela música que a gente bota pra repetir direto? Enfim, todo vídeo que eu vou falar de música aqui, eu sempre falo de repetir, porque eu sou assim. Enquanto eu não enjoo da música, eu não paro de ouvir ela em loop, seguido, sabe? Às vezes eu boto ela, aí escuto umas duas músicas, aí escuto ela de novo, aí escuto uma música, aí escuto ela de novo e fico nessa. Gente, se você curte essa pegada de hip-hop, você vai se amarrar nessa música, enfim, vou deixar o nome aqui, e vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado o link dessa música lá numa playlist que eu tenho no Spotify, enfim, essa playlist também tem muita música legal. Vai lá, dá uma olhada, de repente pode ser que a gente tenha um gosto parecido pra música, e você curta a playlist lá que eu montei, que é a playlist que eu escuto o dia inteiro pra treinar, pra lavar a louça, pra correr, tudo que eu tenho que fazer, eu tô escutando essa playlist. E como a gente tá chegando no verão, eu quero indicar aqui o vídeo de tendências verão 2021. Gente, esse vídeo tá irado demais, então, se você quer ficar por dentro de tudo que vai ser tendência no verão 2021, que já tá aqui, ó, bateu na nossa porta, vai lá assistir o vídeo, tá aqui no primeiro comentário fixado. Gente, lá eu falei sobre várias tendências, inclusive essa que eu tô usando aqui, que é a Candy Colors, que pra mim é a tendência que vai... Pô, já dei spoiler do vídeo, né, pra quem não assistiu. Mas enfim, é porque no início do vídeo eu falei que ia deixar a tendência que eu tava mais apostando por último, e aí, enfim, foi o spoiler. Pra mim, é a Candy Colors, que é até essa cor aqui que eu tô usando. Gente, vai lá assistir o vídeo, tem muita parada legal, que aí você não vai ficar perdido aí na hora de ir nas lojas, de você comprar, de repente, não que você vai trocar o seu guarda-roupa inteiro, mas, às vezes, você vai comprar uma roupa ou outra, você vai estar sabendo o que tá rolando aí, o que tá em alto, o que não tá. Vai lá assistir esse vídeo. E pra fechar com chave de ouro, é agradecer a vocês, porque a gente chegou a 100 mil inscritos aqui no canal. Eu não poderia finalizar esse vídeo do top 3 aqui desse mês sem falar sobre isso aqui no canal. Esse não é um vídeo comemorativo, o vídeo vai sair. Mas eu quero muito agradecer vocês e dizer que eu tô muito feliz com essa conquista, que não é minha, a conquista é nossa. E quando eu falo isso, eu não tô falando da boca pra fora, porque quando vocês comentam aqui os vídeos, vocês curtem, vocês compartilham, e isso me ajuda demais, ajuda o YouTube a entender que o canal tem conteúdo relevante e ele vai indicando pra outras pessoas. Fora vocês também, que eu recebo, eu leio as mensagens de vocês, eu até respondo, claro. Eu tenho o maior orgulho de responder vocês aqui, o maior prazer. E aí eu vejo vocês falando, Ah, Thiago, eu indiquei pro meu amigo, eu indico pra todo mundo, eu indico seu canal e tal, eu gosto muito dos conteúdos. E, gente, isso me dá muito gás pra continuar fazendo isso aqui acontecer. De repente, pra você que tá do lado daí, pode parecer que é muito fácil. Ah, é uma vida toda, sabe, de gravar vídeo pro YouTube, pro Instagram. Gente, não é essa vida tão fácil quanto parece. Embora a gente faça, às vezes, não é que a gente faça parecer que é fácil, mas, às vezes, a gente não mostra o lado difícil, o lado que, às vezes, sabe, é um pouco cansativo, é um pouco, às vezes, a gente não tem a renda financeira que a gente precisa pra fazer isso aqui acontecer. Eu tô falando no plural porque eu conheço outras pessoas que trabalham aqui no YouTube, tem outros amigos que gravam vídeo pra cá. E, assim, eu sei da dificuldade que não é só pra mim, é pra todo mundo. E, às vezes, pra vocês que estão aí, parece que é tudo muito fácil, muito lindo. E é uma vida de, sabe, de contos de fadas. Mas, gente, não é isso tudo, mas, de qualquer forma, mesmo não sendo isso tudo, eu gosto muito e eu tenho muito prazer de fazer isso daqui. Não foi à toa que eu troquei a profissão que eu tinha pra virar criador de conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram, porque eu tenho prazer enorme em estar aqui gravando os vídeos, de pesquisar, de postar e de ler os comentários de vocês, dizendo o quanto esse conteúdo ajudou, o quanto esse conteúdo foi válido pra vocês. E, assim, gente, eu fico muito feliz quando eu leio, sabe, aquele sentimento de dever cumprido. Então, quero agradecer vocês por essa força de estarem aqui assistindo, comentando, compartilhando. Cara, é isso. Muito obrigado. E, finalmente, nós chegamos a 100 mil inscritos aqui no canal. Agora, vamos lá, rumo a 150 mil inscritos e eu continuo contando com a ajuda de vocês, beleza? Então, é isso. Valeu. Obrigado por tudo. E a gente... Ah, e se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Chegamos a 100k, beleza? Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu a moral. E, gente, vocês podem achar que eu não gravo, mas eu gravo todo mundo que assiste até o final e vai comentando. Às vezes, quando você tem uma galera que, às vezes, eu já conheço, que sempre comenta, e aí para de comentar, eu fico... Pô, caraca, fulano sumiu. Tem um tempão que ele não aparece. Tanto é que tem gente que, às vezes, quando eu volto a comentar, eu falo... Caraca, tava sumido. E, assim, não acha que eu tô falando isso pra qualquer um, assim, de... É... Só pra comentar, não. Quando eu falo isso é porque, realmente, eu senti falta de você comentando porque eu gravo algumas pessoas que comentam sempre. Eu gravo essas pessoas. Então, é isso. Valeu, tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!